CFS 2 O que está animado agora é a nossa homenagem ao nosso irmão guerreiro Cabo Mar, entendido? CIDERAL CFS, marcar pá! CIDERAL CFS, marcar pá! CFS, marcar mac churrez CFS, marcar manhã. CFS, marcar manhã. Se alguém se não voltar, se algum lugar irão tomar Essa pátria defenderão Essa pátria defenderão Essa pátria defenderão Se alguém, o que você quer, ele pode, para a espécie de sossexu Essa pátria defenderão